Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo de hoje, gostaria de abordar com vocês sobre a influência da herança genética nas características cognitivas, que são transmitidas de pai para filho, em especial sobre a possibilidade da nossa incrível capacidade humana de inteligência que tanto utilizamos nos processos de compreensão, resolução de problemas e adaptabilidade ser disseminada através dos genes para os nossos descendentes. Fato é que o legado de algumas características genéticas adquiridas ainda continua sendo um tópico bastante polêmico e controverso, sobretudo no meio científico. Ao mesmo tempo que algumas das ideias clássicas de Lamar acabaram sendo derrubadas por outros conceitos, estudos mais atuais, entretanto, sugerem que determinadas características aprendidas por um ser ao longo de sua vida podem ser, na prática, transmitidas para gerações futuras. Exemplificando essa perspectiva apresentada, em alguns estudos efetuados com ratos, a obesidade induzida por uma dieta hipercalórica demonstrou ser transferida dos pais para os filhos, inclusive influenciando em vários aspectos do comportamento das gerações futuras dessa mesma linhagem. Todavia, apesar disso, a controvérsia sobre herdarmos ou não determinadas características de nossos ancestrais permanece, digamos que, até então, bastante obscura. Contudo, uma pesquisa realizada recentemente, no ano de 2019, no Departamento de Neurobiologia da Universidade de Tel Aviv, em Israel, por alguns pesquisadores chefiados pelo professor Odedi Rechave, intitulada de herança transgeracional de uma resposta antiviral baseada em RNA adquirido em vermes, contrariou um dos princípios fundamentais da biologia, conhecido como a barreira de Yusmin, uma suposta barreira que impede, ainda que não completamente, que as células somáticas passem informações para as células germinativas, ou em outras palavras, guardadas as devidas proporções, que, por exemplo, o conhecimento adquirido por nós seja transmitido para nossos filhos. Neste experimento citado, foi descoberto, contudo, um mecanismo baseado em RNA, que indica que a resposta dos neurônios ao meio ambiente pode ser verdadeiramente herdada. Ou melhor, aquilo que aprendemos pode afetar diretamente o comportamento dos nossos descendentes. Neste estudo realizado com nematóides, uma espécie de vermes que possuem um corpo com formato cilíndrico e alongado, os cientistas demonstraram como as células do sistema nervoso central podem transmitir informações para as próximas linhagens. Em suma, para testar a hipótese de uma possível herança transgeracional de uma característica adquirida em um ambiente controlado, o verme C. elegans, com a sua extraordinária capacidade de repelir vírus, foi profundamente estudado, evidenciando que um vírus pode ser memorizado na forma de pequenas moléculas de RNA, que posteriormente são transmitidas para as muitas gerações subsequentes, mesmo na ausência desta informação no modelo genético original. Sendo que, de fato, essas moléculas de RNA herdadas protegem as próximas gerações do vírus, fornecendo evidências científicas de uma transferência de informações extra-cromossônicas, benéficas para a evolução de um organismo. Neste contexto, torna-se até mesmo plausível que outras funções biológicas também possam ser controladas por agentes extra-cromossônicos, podendo-se especular, inclusive, que a herança de uma memória olfativa, de traços de longevidade, inclusive da inteligência, também podem ser o resultado de pequenas moléculas de RNA herdadas. Apontando que a transmissão de informações extra-cromossômicas, ou seja, informações genéticas que estão fora do cromossomo, podem ser um fenômeno bastante comum, fornecendo vantagens adaptativas para todos os seres vivos. E você, já desconfiava que a inteligência poderia mesmo ser herdada? Então venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!